Uma professora faz uma simulação em plena escola da colocação de uma camisinha com a boca no órgão genital masculino. E ela usa um aluno como um modelo e todas as outras crianças, adolescentes, ficam ali visivelmente constrangidas assistindo essa cena. Assista! Eu não estou exagerando. Então, eu vou fazer a demonstração para vocês e vocês vão fazer aquelas carinhas para o caso de vocês. Na seguinte foto, tira o arzinho, fala o arzinho. Eu chorei. Claro que eu. E aí, você vai assim, não vai. Coloca. Essa aí é a escola que forma cidadãos críticos A escola de Paulo Freire Nós estamos assistindo no Brasil A degradação da nossa juventude Invasões nas escolas, estupros, uso de drogas E até adolescentes mortos nas escolas E agora essa cena baixa de uma professora Que na verdade não passa de uma molestadora Nós queremos providências por parte das autoridades Seja do Estado, do governador Seja do MEC, do ministro Mendonça Filho De todas as pessoas responsáveis Isso não pode continuar MEC, do ministro Mendonça Filho